Sinto o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Cupira. Amanhã é de quarta, 27 de julho. O tempo tá fechado, pessoal. E por aqui tá acontecendo a chamada feira de caprinos, ovinos e suínos. Aqui a gente já tá tendo negociação, né? A parte de quantos suínos aqui, Pedro? Bom dia. Bom dia. A de quantos suínos? Tô pedindo 1.200 nas duas. Olha, tá pesando aproximadamente quanto, hein? De 80, 90 quilos as duas. As portas graúdas, né, Pedro? É, já pra abate, já. Aqui é da sua criação? Não, foi compra. Já foi de compra? Foi compra. Mas eu ganhando o meu quilo de açúcar, eu tô vendendo. Tem um ajeitadozinho? Tem, tem. Quem quiser comprar, tem que me procurar? É, tem que me procurar. Pode ser aqui em Cupira? Ou no Baratô. Lá em Cruzes? É. Mas tem um ajeitado? Tem, nós ajeitamos. Tem um chorinho. Tem um chorinho ainda. É palavra de reino, né? Não, não. Aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. Já botaram o preço, hein? Já botaram mil reais, já. Olha, tá perto. Tá perto, tá perto o negócio. Vai conversando, conversando, né? Vai conversando, enquanto pensar que não, o dono chega pra comprar. E vai chegar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá aqui, pessoal. Falou. Aqui adiante. O pessoal tá pegado na negociação. Qual é a média de preço aqui dos suínos? Bom dia, Nildo. Bom dia, Capos. A partir de 170. 170. A 300 reais. Aqui, de quantas semanas, Nildo? Ô, Capos. Esses pequenos aí, ele tá de oito semanas. De oito semanas. Olha aí, gente. Quem quiser comprar, tem que lhe procurar. Tem um ajeitadozinho, né, Nildo? Tem, tem, Capos. Pouco, mas tem. Pouco, mas tem. Olha aqui, pessoal. Já tem gente interessada aqui no negócio. O pessoal tá negociando aqui. E quem quiser comprar, tem que procurar o Nildo. Ou aqui. Ou aqui, ou no bolo, cruza o cachoeirinho. Amanhã tem cachoeirinho, né? Amanhã tem cachoeirinho. Se Deus quiser. Se Deus permitir, não vai lá. Obrigado aí, viu, Nildo. E vamos girando. Aqui tem os caprinos e ovinos, pessoal. Deixa eu ver como é que tá a questão de preço aqui, né? A partir de quanto é assim, os animais? Três vezes quanto. Olha, os dois animais. É. A gente tem um ajeitadozinho? Tem, tem. Tem um ajeitadozinho. Um churinho, né? Um churinho, é. O pessoal já tá negociando. Já botaram o preço, não? Botaram quinhentos potes, ó. Passou do limite, não é assim, ó? Foi. Tá fazendo as potes? Nossa. Seu Zé Bnec tá dando uma olhadinha aqui nesse negócio, né, seu Zé? Eu não, que eu tô. O Zé Bnec tá meio sabido. É. Seiscento ele quer vender. Botaram quinhentos. Colocaram quinhentos nos dois. Nos dois, é. Então a gente tá pedindo trezento em cada, né? É, em cada. Ah, trezento em cada, pessoal. É por isso que colocaram quinhentos. Por isso que colocaram quinhentos, né, seu Zé? É. Agora tá explicado, né? É. O pessoal tá negociando aqui, gente. E vamos girando. Aqui a gente tem um bode, ó. Um bode tá bonito, hein? Aqui a gente tem cabra parida, gente. E também algumas ovelhas. A média de preço das ovelhas, patrão? Tem trezentos e cinquenta, quatrocentos e cinquenta, seiscentos. Tem essa ovelha aqui, ó. Essa tá parida, não? Tá parida com aquela borriga ali, dó. Tá de quanto, é? Seiscentos e cinquenta pedindo. Agora, respeite a cria e a ovelha, né? É. Olha aqui, pessoal. Olha que borrigo bonitinho aqui, raba. Eita, seu Heleno. Aqui é birraça. É borriga. Tem raça, santinei. Ó. Tá bonita, hein? É loja, loja toda, hein? Quem quiser comprar, pode procurar. Pode procurar no Pofé, Heleno. Bodeiro do Pofé. Cabra bonita, né, seu Heleno? Aquela cabra não é minha, não. Minha é sua torreia. Ah, essa aí tá de quanto? Essa é quinhentos. Quinhentos conto? Quinhentos. Também tá parida. Tá parida com essa borriga, capo. Olha aqui, gente. Que borriga loja danada. É só animal de luxo, né, Celeno? Só, só. Hoje só de ser de luxo mesmo, hoje, viu? Hoje quem quiser, o que é bom tem preço, né, Campo? É verdade. Né, Campo? Obrigado aí, viu, Celeno? Olha, Campo. Vamos aqui, viu, filho? Aqui também tem o Zé das Moças. Ó, é. Zé tá negociando, é galinha. Trouxe galinhas hoje, foi, Zé? Foi, trouxe três galinhas pra pagar as contas. Pra pagar as contas. Foi. E os bichinhos? Tem ali dos poicas. Ah, o senhor trouxe porca hoje, foi? Foi. Tá negociando as portas. Aí eu vi os cabafores de noite. Como foi, Celeno? Doze criações dele. De quem? Dezende. Roubado de novo. Foi. Foi, meu sonho. Meu sonho tá meio doce. Fui ver bem cedo do chiqueiro, cheguei lá, os cantos limpos. Quantas criações, Zé? Doze. Meu Deus do céu. Quer dizer, é muitas criações, né? É. Quatro paredes, dois solteiros e um carneiro. Avaliado em quantos, Zé, as doze? As doze. As doze eu ando perto de três mil. As paredes eu comprei a quatrocentos. É difícil, né, seu Zé? Difícil demais as coisas. Cidadão de bem quer trabalhar, né? É. Quer trabalhar, não pode, não. Pode, não. A segunda vez que você é roubado. É. E não curte o espaço de tempo, né? É. Tá o quê? Tá tomando? Na semana santa completou um ano, na quarta-feira, que roubaram a iniciação. E também foram doze, foi? Foram dezoito tiraram no currado naquele tempo. Aí deixaram algumas, né? Foi, só levaram sete e deixaram onze. Deixaram onze, as mais fraquinhas, né? Foi, as mais fracas. Tem de pé, né, Zé? É. Tem de pé, né? É porque eu comi do jeito que não passa carro, não passa nada. Não, isso é desagradável, né, Zé? É, mas desagradável não. A gente abalha de novo. O cara fica desanimado. É. Desanima, né, seu Zé? Oxi. O resto já tá meio devagar, né? Tá vendo um bichinho pra ganhar vinte conto, tinta. É. Aí o cabelo leva quase três mil. Aí eu tô vendo. Essas três galinhas que é pra vender pra pagar as contas. Mas pagar três mil com as galinhas. Pagar três mil só se fosse a galinha do ovo de ouro, né? É. Mas Deus é mais, Zé. É. Peço a Deus que a Jesus Cristo é que abençoou a gente. Né, campo? É verdade, senhor. É. Deus lhe dá o dobro. É água e farraga. Quando o cabelo se abatou, o cabelo sofre, o cabelo vem levando de uma vez. De casa, né? É. E no justiço não vale mais nada, só dá valor a quem é errado mesmo. E nessa vez, o que fizeram? Cortaram os arames? Como é que foi, Zé? Não, foi porque eu já saí de lá, becedinho, eu não sei pra onde foi tirado, não. O cabelo fica até desorientado, né, Zé? É. Vinha trazer pra aqui, né? Ah, que trai nada. Não, você vinha trazer pra aqui? Vinha, vinha trazer os quatro, eu sempre pari. Você foi buscar uns bichos pra trazer pra feira? É. Chegando lá, o canto limpo. O canto limpo não tinha nada. É difícil, né, cidadão? É triste, nós não podemos mais viver. É triste. Infelizmente, a gente trabalha, trabalha um ano, dois, três, e a gente não vem levando um minuto. É triste. Não pode fazer nada, né? Mas tem que ter fé em Deus, porque só Deus resolve tudo. É verdade. É verdade. Trabalho todo dia, minha experiência em Deus, porque dessa vida nós estamos acabados. Como diz a canção, dessa vida a gente não leva a nada, né? É verdade. O Zé até brincando, trouxe umas galinhas dizendo que quer vender pra pagar a dívida. É muito pagar as contas, pagar o resto das contas. O que tiver faltando, eu vou vender. Pois é, gente, que situação, hein? Vamos girando por aqui, pessoal. Qual é a média de preço aqui, patrão? A quatrocentos conto um curão tem. Quatrocentos conto? É. Tem até uma cabra ali, né? É, tudo. Quatrocento também? É. Tudo aí é promoção. Tem um ajeitadozinho? Tem um chorinho aí. Quem quiser comprar, pode procurar. Patrícia. Olha aqui, gente. A quatrocentos reais. Aqui a gente tem um animal bonito, né? Pode encontrar o carneiro bonitão, patrão. É, seiscentos, patrão. Tá pesando, pode ser bichão. Agora, vinte e cinco quilos. É de luxo. Pronto para abate, né? É, cerrado, no coxo. É o senhor mesmo que criou, foi? Foi. Animal diferenciado. É, diferenciado. Tem uma ajeitadozinha, patrão? Tem, tem um chorinho, tem um chorinho. Quer passar o telefone e contar? Não, só na feira. Procurar por... Irom. Olha aqui, gente. Olha que carneiro bonito, rabai. E o bicho é de raça, né, padrão? É. Quem quiser comprar, pode procurar o vendedor. Aqui a gente tem um rebanho bonito, ó. Já tá sendo negociado. Tá de quanto aqui, seu César? Aqui não é meu não, vai de seu... Tá de quinhentos contos aí. Esse grande aqui é quinhentos contos. E os outros ali é trezentos e cinquenta. Bate de trezentos e cinquenta. É. Se quiser comprar, tem que ver a feira, né, padrão? É, fala com o Padinha. Padinha. Ah, é o Padinha, rapaz. Padinha tá por ali, gente. Olha os animais aqui, ó. Tem essas duas cabrinhas, oito cento a pedida. As cabras são suas? É, de oito cento a pedida. Oitocentas duas? É, tem uma mojana e uma paridinha. Olha ali, pessoal. É um cabrita ou uma cabrita? É. E o telefone de contato? Nove, sete, sete, um, meia, um, dois, dois. Oitenta e mal, dede, dede, dede. É um ajeitado no preço. E a poitê é o Chorinho, né? Se quiser comprar, fala direto. Fito Pedro do Bode. Olha aqui, pessoal. Tá fugindo um animal aqui, ó. Opa! Olha o animal. Olha lá. Retornou, pessoal. De Cupira. Campos Sales. Para a rede social. Sabe quantos aqui os animais, padrão? Esse. Eu comprei agora. 1.200. 1.200. Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. E aí